Olá pessoal, bem-vindos ao número 2 sobre espectroscopia eletrônica. E nessa aula nós vamos falar sobre os microestados eletrônicos e os estados eletrônicos possíveis e definir entre eles quem é o estado fundamental e os estados excitados. Então vamos pegar o caso mais simples, que é o hidrogênio que só tem um elétron. Olha, esse orbital 1s está populado com um elétron e esse orbital tem n igual a zero e l igual a zero. Então nós temos duas opções. A primeira opção, esse elétron pode estar com o spin para cima nesse orbital ou a segunda opção, esse elétron está com o spin para baixo. Lembrando que o spin vale meio, então aqui ele está com o valor mais meio e aqui menos meio. Então a gente pode montar uma tabelinha dessa forma, do valor de ms e ml. Então os valores possíveis para ml são apenas um, que é zero, porque ele só pode popular o orbital s, que só tem um valor de ml possível, né? E o ms só tem duas possibilidades, que é mais meio e menos meio. Então a gente coloca mais para dizer que é o orbital com ml igual a zero, populado com spin mais meio, e zero negativo, que é o orbital com ml igual a zero, com spin menos meio. Então tem dois microestados eletrônicos possíveis para o átomo de hidrogênio. Depois nós vamos para o segundo caso, que é o átomo de hélio. Ele tem uma única opção, porque ele tem dois elétrons, e esses dois elétrons, eles têm que estar no orbital 1s, e um com spin para cima e outro com spin para baixo. Não existe outra opção. Então é apenas um microestado eletrônico possível. Para o caso do lítio, ele tem muitos elétrons já. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos desprezar as camadas fechadas, e vamos pegar apenas os elétrons de valência, como nós sempre estamos trabalhando com os elementos. Então vamos pegar apenas o orbital 2s. Apesar do, estamos falando do segundo orbital s, as possibilidades de ml possíveis são as mesmas. Já que o l vale zero, o ml também só pode ser zero. Então nós temos aqui, apenas duas possibilidades, igual está o caso do hidrogênio. Só mudou que o orbital de valência, apesar de ser, aqui é o caso do 1s, aqui é o caso de ser o 2s. No caso do boro, nós vamos fazer a mesma coisa, vamos esquecer as partes que estão preenchidas, então no caso aqui o orbital 1s e o 2s. E vamos pegar o 2p que está sendo preenchido. O orbital 2p, ele tem n igual a 2, o l vale 1, e se o l vale 1, o ml pode ser menos 1, o zero e 1. Nós temos três orbitais p, px, px, px e pz. Cada um corresponde a um ml possível. E os elétrons, esse único elétron do boro, pode ocupar qualquer um deles. Nada impede os elétrons de ocupar esses orbitais. Então nós vamos fazer essas combinações possíveis. E os valores possíveis de spin podem ser mais 1,5 e menos 1,5. Então vamos lá. Uma primeira opção é se o elétron ocupa o orbital de ml menos 1. E aí pode ter o primeiro caso de spin mais 1,5 e o segundo caso de spin igual a menos 1. A mesma coisa acontece quando o elétron tende a ocupar os orbitais de ml igual a zero. E depois os de ml igual a mais 1. No fim nós podemos montar uma tabelinha dessa forma e é possível perceber que cada ml tem duas possibilidades. A sua possibilidade com o spin para cima e com o spin para baixo. Mais 1,5 e menos 1,5. E a situação nós temos 6 microestados eletrônicos possíveis. Aqui nós estamos apenas explorando os microestados. Depois nós vamos juntar, agrupar esses microestados porque eles são, alguns deles são, tem a mesma energia, são degenerados. E alguns deles não e aí vamos juntar aqueles que são degenerados entre si para formar os estados eletrônicos. Vamos aumentar um pouco a complexidade agora no carbono. Vamos esquecer as camadas fechadas e vamos agora para o orbital P, que é igual ao do boro, tem 3 possibilidades de ml, mais 1, menos 1 e zero. E agora nós vamos começar a dividir a situação da seguinte forma. Ao invés de dividir a situação em valores de ml possível e de ms, nós vamos dividir em situações de S e L, que são situações de spin total e momento angular total diferentes. Então o S é a somatória dos spins e o L é a somatória dos ml, dos momentos angulares de cada elétron individualmente. Então vamos analisar as primeiras possibilidades de L. E depois a gente vai analisar as possibilidades de S para cada situação. Então a primeira situação é se os dois elétrons estiverem em ml igual a menos 1, emparelhados em ml igual a menos 1. Nesse caso, cada elétron contribui com menos 1 e o valor de L total vai ser igual a 2. Depois nós temos a mesma situação agora no ml igual a 0, então o L total vai ser 0 e depois a mesma coisa em ml igual a 1, que o L total vai ser igual a mais 2. Então aí a primeira situação nós temos essa com o spin para cima e o spin para baixo, que gera o spin total igual a 0, porque os spins se cancelam. E uma outra situação que parece diferente com o primeiro spin para baixo e o segundo spin para cima, que também tem spin igual a 0. Ela parece diferente porque até agora nós vimos o seguinte, nós vamos fazer combinações diferentes e vamos vendo o que acontece com os spins, né? Mas aqui isso não acontece porque os dois elétrons são vinculados um com o outro pela regra de Hund, né? Que os elétrons têm que, no mesmo orbital, têm que estar com spins contrários. E aqui os elétrons estão vinculados, então não tem porquê, na hora que eu mudo um, o outro muda automaticamente. Não é como acontece nos casos anteriores, que um elétron pode ficar com o spin para cima e o outro spin para baixo, que não faz diferença. Aqui isso não acontece. Então toda vez que nós tivermos dois elétrons no mesmo orbital, obrigatoriamente a situação com os elétrons em situação oposta é uma situação igual a anterior. Não conta como um outro microestado diferente. E aí nós temos a segunda situação, que é quando o L vale 0, e por fim a terceira situação, quando o L vale mais 2. Todas elas com o spin total igual a 0. Em seguida nós temos agora as possibilidades de elétrons em orbitais diferentes. A primeira com o ML igual a menos 1 e o segundo elétron com o ML igual a 0, dando um total de L igual a menos 1. Depois um com o ML menos 1 e o outro no orbital de ML igual a mais 1, que dá um total de L igual a 0. E por fim, um no orbital de L igual a 0 e o outro no orbital de ML igual a mais 1, que dá um L total de mais 1. Na primeira situação, quando o L vale menos 1, nós temos aqui os elétrons, os dois elétrons para cima. Então o spin total se soma, dá mais 1. A seguinte situação, os dois elétrons estão com o spin para baixo, elas também se somam e o spin total dá menos 1. E depois nós temos a situação em que os elétrons estão com orbitais trocados, então o spin total dá 0. E a quarta situação, então essa aqui é uma opção, que nós trocamos os dois orbitais em relação à posição anterior, que é um outro microestado diferente com o spin igual a 0. E aí vai ter o similar quando o L vale 0. Os dois spins para cima com o spin total igual a 1, e dois spins para baixo com o spin total menos 1, um para baixo e um para cima com o spin igual a 0, um para cima e um para baixo com o spin igual a 0. Quando o L vale mais 1, a mesma coisa, os dois para cima, os dois para baixo, um para cima e um para baixo, um para baixo e um para cima. Nós podemos fazer uma tabela, só que agora ao invés de colocar ML e MS, vamos colocar o L e o S de cada situação, né? E para cada situação possível nós vamos colocar cada um dos MLs possíveis e se espinha para cima ou para baixo. Alguns dos quadrinhos vão ficar em branco porque são situações que não tem nenhuma combinação possível. E algumas delas vão ter muitos porque tem várias combinações possíveis. E eu coloquei aqui em vermelho que são as situações em teoria possíveis, mas que não entram na combinação, que são situações que tem elétrons nos mesmos orbitais, que seriam aquelas que deu o MS igual a 0, quando os dois elétrons estão no mesmo orbital, no mesmo ML. Somando todas as situações possíveis, excluindo aquelas que são iguais a alguma outra já explorada, temos um total de 15 microestados. E aí fica um pouco complicado de saber quantos microestados temos em cada um desses elementos, né? Então para isso nós temos uma equaçãozinha para facilitar a nossa vida, que é essa daqui. É um pouco complicada, mas generaliza para qualquer elemento químico da tabela periódica. Então o número de microestados eletrônicos que uma espécie vai ter vai depender do L, que é o número quântico do orbital de valência. Então se for S, o L vale 0, se for P, o L vale 1, D, o L vale 2, F vale 3 e assim por diante. Não que tenha elementos acima de F, mas em teoria poderiam ter. E X é o número de elétrons naquele orbital, tá bom? Então a gente substitui nessa equaçãozinha, em que a exclamação seria fatoriais e é possível calcular. Então para esse elemento carbono, vamos fazer a conta para vocês verem como é que fica. Então nós temos aqui um elemento que a configuração eletrônica termina em P2. Então nós temos dois elétrons no orbital P, cujo L vale 1. Então vamos substituir L por 1 e X aqui por 2. Então fica 2 vezes 2 vezes 1 mais 1, dividido por 2 fatorial, que multiplica 2 vezes 2 vezes 1 mais 1 menos 2 fatorial. Isso aqui vai dar, aqui em cima, 2 vezes 2 vezes 1 mais 1 vai dar 3. Então vai dar 2 vezes 3 fatorial, que é 6 fatorial, dividido por 2 fatorial vezes 4 fatorial. O número fatorial é ele, vezes o anterior e assim por diante. Aqui a gente pode escrever 6 fatorial como sendo 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, que é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá bom? Se você quiser parar no meio de um fatorial, vai poder cancelar, igual a gente ia fazer aqui, ó. 4 fatorial dividido por 4 fatorial, podemos cancelar, tá? É possível fazer, tá bom? Se fosse 5 fatorial aqui embaixo, eu poderia escrever 6 fatorial como sendo 6 vezes 5 fatorial, e poderíamos cancelar. Então vai, vamos cancelar esses 4 fatorial, que vai dar 6 vezes 5, 30, dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1, que é 2. Então vai dar 15, tá? Outro exemplo, se quiser fazer, para íons de configuração D2, dá 45. E aí, para cada elemento da tabela periódica vai dar mais elementos, mais números de microestados, quanto maior for o L e maior for o número de elétrons ali dentro. Tá bom? Bem, mas os microestados, eles são apenas as diferentes possibilidades que os elétrons têm para ocupar os orbitais do seu elemento químico, né? Ele não traz muita informação para a gente com relação a quem vai ser o estado fundamental, quem vai ser o estado excitado, não traz muito sobre isso. Então, nós podemos agrupá-los para poder depois fazer uma análise, né? E descobrir essas informações. E nós vamos agrupá-los de acordo com a degenerescência, porque vários deles têm a mesma energia. A gente vai agrupar igual nós fizemos o agrupamento de alguns orbitais. Então, nós vamos agrupar os microestados em função do valor de L. Os orbitais com o L, que lá no caso os orbitais com L minúsculo, recebiam os termos minúsculos de S, P, D, E, F e assim por diante, né? A mesma coisa vai acontecer aqui. Para aqueles que tiverem o valor de L maiúsculo zero, vamos ter o termo associado S maiúsculo. Mais ou menos 1, o P. Mais ou menos 2, D. Mais ou menos 3, F. Depois vem o G, H, I e J. Tá bom? Então, para ficar fácil de lembrar, os valores de L minúsculo, vocês já estão bem estudados para poder associar com os orbitais atômicos, é a mesma associação, são as mesmas letras para os microestados, tá bom? E aí vem um outro termo, que é a multiplicidade de spin. A gente não costuma trabalhar muito com ela, mas é o termo, os microestados, elas têm que ter esse termo associado. Ao invés de colocar simplesmente qual que é o spin daquele microestado, utiliza-se esse termo que é a multiplicidade, que é duas vezes o valor de S mais 1, tá? E isso vem da quântica, porque a quântica trabalha muito com termos em função da sua multiplicidade. Então, trabalhando com a sua multiplicidade, né? O S, quando vale zero, então 2 vezes zero mais 1 vai dar 1. Quando o spin do seu microestado vale meio, o spin total, a multiplicidade vale 2, que é 2 vezes meio mais 1. Quando o spin vale 1, 2 vezes S mais 1 dá 3. E assim por diante, tá bom? Então, é muito cuidado com essa continha, tá? É 2S mais 1 e cada elétron desemparelhado tem spin igual a meio, não é igual a 1, não. E, finalmente, a gente vai definir o estado eletrônico como sendo um L, né? O termo associado àquele valor do L, e sobrescrito na parte à esquerda a multiplicidade de spin daquele termo, ok? Então, para o hidrogênio, por exemplo, que tem dois microestados possíveis, tanto esse microestado que tem o spin mais meio quanto esse que tem spin igual a menos meio, nós temos nas duas situações o L valendo zero, então o termo associado é o termo S, e a multiplicidade de spin, nos dois casos, o módulo do spin vale meio. Então, a multiplicidade de spin é 2S mais 1, que vale 2, que é 2 vezes meio mais 1, 2. Então, o termo associado é o S com o 2 sobrescrito à sua esquerda, que é o que a gente chama de um dupleto S. Se for multiplicidade igual a 1, a gente chama de um singleto, ou algumas vezes de simpleto. Tem essas duas terminologias. 2 dupleto, 3 tripleto, 4 quarteto, e assim por diante. Outros exemplos, aqui nós temos o caso do hélio. O hélio, ele só tem uma única possibilidade, né? E essa possibilidade, só tem uma possibilidade de L, apesar de serem 2 elétrons, os dois estão com ml igual a zero, e a somatória total dos ml dá zero, então o termo associado é o S. E o spin total é zero, então 2 vezes zero mais 1 dá 1. Então, esse aqui, no caso, é o termo que é o simpleto S. E aqui é interessante falar que toda vez que eu tiver uma camada fechada, ou um átomo que tem uma camada fechada, como sendo a camada de valência, nós vamos ter o termo associado ao simpleto S. Seja o terminando em S2, P6, D10 e F14. Pode fazer que vai dar sempre esse mesmo termo, tá bom? Agora, para o caso do carbono, nós vamos ter, para os valores de L igual a 2 e menos 2, né? Porque tanto faz, os dois têm a mesma quantidade de termos, eles são equivalentes, associados ao valor de L igual a 2 ou menos 2, é o termo D, e o spin é zero, então 2 vezes zero mais 1 é igual a 1, então é o simpleto D, né? Aqui tem a multiplicidade e aqui o termo. Quando L vale 1, né? Mais 1 ou menos 1, nós temos duas possibilidades. Ou quando o spin vale mais 1 ou menos 1, que o módulo vai ser mais 1, né? E para a multiplicidade, os dois valores dão na mesma. Ou quando o spin vale zero. A primeira situação é quando o spin vale 1, nós temos a multiplicidade 2 vezes 1 mais 1, que vale 2, e o termo, nessa situação, é o termo P, é um dupleto P. E quando o S vale zero, 2S mais 1 vale 1. E o termo também é o termo P, porque o L continua sendo 1, tá? Então, essas três, essas quatro situações se dividem em um dupleto P e um simpleto P. Nós podemos agrupar nessas duas situações. Por fim, aqui, quando o L vale zero, nós temos o termo associado ao termo S e, com relação ao spin, nós temos duas possibilidades de spin. Quando o spin vale 1, ou menos 1, que é igual, né? Porque nós usamos apenas o módulo. 2S mais 1 vale 2, então temos o dupleto S. E nós temos a situação quando o spin vale zero, que é o simpleto S. Então, quando nós temos o átomo de carbono, nós temos esses cinco possibilidades de estados eletrônicos. Então, aqueles 15 microestados são agrupados nesses cinco estados eletrônicos. Outro fenômeno que aparece é o acoplamento spin com a órbita. Apenas elétrons que estão livres não têm esse tipo de acoplamento. E isso acontece quando o elétron tem a sua órbita associado com o spin, porque ele está no... Em teoria, né? Ele tem um momento magnético devido a sua órbita e um momento magnético intrínseco. Então, esses dois momentos magnéticos se acoplam. E isso faz com que um elétron que está em um átomo que apresenta acoplamento spin-órbita ao ser introduzido no campo eletromagnético ou um campo magnético puro, sofra interação diferente do que se ele tivesse apenas o seu spin como um momento magnético, tá? Como aqui está sendo representado. Então, se ele tem o spin, né? Apresentado aqui em verde, o acoplamento spin-órbita vai ser pensado aqui em roxo e isso vai alterar completamente a interação dele com esse campo magnético-eletromagnético. E isso é um termo que tem que ser introduzido nos nossos termos espectroscópicos. Esse termo de acoplamento spin-órbita ele também é chamado de acoplamento Husser-Sauders, que também é descrito como sendo todos os valores possíveis que variam desde L-S até L mais S variando de uma em uma unidade, tá? Então, você pega L-S depois L-S que você acabou de calcular e adiciona uma unidade depois duas unidades, três unidades até chegar no valor de L mais S, tá bom? Só que, para a nossa felicidade o acoplamento spin-órbita ele não é muito relevante para a espectroscopia eletrônica de metais de transição, tá? Ele vai ser importante se você estiver fazendo experimento em campo magnético elevado isso porque o campo magnético da radiação eletromagnética da luz ele é pequeno comparado com os experimentos que nós fazemos com o campo magnético que esse acoplamento aparece. E é mais relevante nos actinídeos e lantanídeos porque lá o campo cristalino é pouco relevante já que a covalência é pequena lá você está trabalhando apenas com o átomo na sua forma praticamente íon livre então esses acoplamentos que acontecem nos átomos isolados são mais relevantes do que aqueles fenômenos que acontecem quando tem uma covalência maior, tá? Em alguns casos específicos de metais de transição como alguns íons de cobalto de rutênio mas também são casos bem específicos, tá bom? E tem que ter um campo magnético mais intenso para isso acontecer então para a nossa felicidade nós vamos eu vou apresentar aqui para vocês mas para os experimentos de análise dos espectros a gente não vai precisar nessas aulas então aqui está a forma de cálculo do acoplamento espin-órbita e o termo espectroscópico ganha o subíndice aqui, né? o subscrito com o termo do acoplamento tá? Todos eles vão ser introduzidos então aqui eu trouxe alguns exemplos o simpleto S o dupleto P um simpleto D e um tripleto D então pro simpleto S o L e o S são 0 então o J ele começa de L menos S que é 0 e vai ter L mais S que é 0 então só pode ser esse valor o dupleto P ele varia de ele tem L igual a 1 e S igual a 1 então ele começa de L menos S né? que é 1 menos meio que é meio até L mais S que é 3 meios mas se eu somar uma unidade no valor menor já chega nesse valor maior aqui então são todos os valores de J possíveis o simpleto D ele começa aqui com L igual a 2 e S valendo 0 então L menos S vai dar 2 e L mais S também vai dar 2 então só tem uma possibilidade e o tripleto D L vale 2 e o S vale 1 pra chegar no valor de tripleto nós temos que o S tem que valer 1 então o valor de J pra L menos S é 2 menos 1 que vale 1 e L mais S vale 3 então eu começo pegar o J o menor valor de J possível e somar uma unidade então 1 mais 1 2 2 mais 1 3 cheguei no maior valor de J possível então todas as possibilidades de J tá esse tem os espectroscópicos são essas tá? então o simpleto S em campo magnético só tem o simpleto S com J valendo 0 e o simpleto D simpleto D com J valendo 0 então ele não se divide em outros termos já o dupleto P em campo magnético ele vai dividir em 2 né? 1 com P valendo 1 meio 1 com P valendo 3 meios e o tripleto D se divide em 3 1 com J valendo 1 1 com J valendo 2 e 1 com J valendo 3 bem agora que nós vimos como determinar os termos espectroscópicos agora nós temos que determinar quem são os termos fundamentais e quem serão os termos excitados porque as transições eletrônicas acontecem do fundamental para um termo excitado e as regrinhas para isso são vocês têm que determinar dentre todos os estados possíveis aquele que tem o maior valor de spin possível então para o caso do carbono que termina em P2 temos todos esses aqui são simpletos e dupletos então a gente pega aqueles de maior multiplicidade de spin que seriam os dupletos P e S como está em termos dois deles vamos tentar desempatar dentre os de maior multiplicidade de spin a gente vai pegar aquele que tem o maior valor de L para chegar em P o L tem que ser igual a mais 1 e para S o L tem que ser 0 então entre esses dois esse daqui é o fundamental e aí se nós tivermos que analisar em termos do acoplamento spin órbita nós temos essas duas possibilidades com J valendo 1 meio e com J valendo 3 meios então aqueles que tem acoplamento spin órbita aqueles com menor valor de J vão ser os termos fundamentais então se você não tem termo se não precisa fazer acoplamento spin órbita paramos aqui compara de todos o maior valor possível de multiplicidade de spin e dentre os que tiverem essa multiplicidade de spin mais elevada aquele com maior valor de L e se tiver que comparar entre vários com acoplamento spin órbita aquele com menor valor de J agora vamos pegar um exemplo que nós não fizemos os microestados como por exemplo o íon de configuração D3 para a gente achar o íon de microestado de maior multiplicidade nós temos que pensar o seguinte para ter a maior multiplicidade possível todos os elétrons sem que estar desemparelhados ou chegar em uma situação que o maior número de elétrons esteja desemparelhados no caso de configuração D3 o orbital D tem 5 orbitais com 3 elétrons é possível deixar os 3 elétrons emparelhados tá bom e depois tentar achar a combinação que gera maior valor de L então como que eu faço isso eu tento colocar os elétrons agrupados sempre nos valores positivos e zeros e não tentar colocar nos maiores valores possíveis de ML porque isso vai causar um cancelamento como é o caso aqui nesse primeiro caso se eu tentar colocar nos ML mais de maior valor possível esse cancela com esse que cancela com esse o L vai dar aqui zero enquanto aqui se eu sair distribuindo entre os ML só os positivos vai dar zero mais um e mais dois vai dar três tá bom então a gente sempre faz isso tenta distribuir o máximo possível então nesse caso aqui é a melhor possibilidade o L vale três e o espinho total vale três meios nesse caso aqui vai dar o septeto f né quando L vale três nós temos o septeto quando L vale três nós temos o termo f e quando S vale três meios a multiplicidade de spin vai ser três meios vezes dois que vai dar três mais um sete o septeto f e se nós tivermos que analisar o acoplamento de spin órbita L vale três e o S vale três meios L menos S vai dar três meios é três menos três meios que também vai dar três meios ok e L mais S dá nove meios que é três mais três meios então agora eu pego três meios e somo uma unidade cinco meios cinco meios mais uma unidade sete meios sete meios mais uma unidade nove meios tá então essas são todas as possibilidades de J possível de acoplamento espin órbita sendo que a fundamental vai ser essa daqui o cpt f cujo valor de J vale três meios então esse termo é o cpt f em um campo magnético ele se divide em outros quatro em quatro outros estados tá bom bem com isso nós terminamos essa aula e na aula que vem então de posse agora de sabermos quem são os estados fundamentais e quais são os estados recitados nós vamos ver quais são as regras de seleção para saber quais são as transições possíveis então até lá pessoal vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.